Galera, esse aqui é o preguiçoso da família, meu avô. Isso aqui é um poço de preguiça. Peso morto, peso morto. Tamo vendo o jogo de quem, vô? Fru e Bahia. Fruzinho e Bahia. Eu tinha ouviu, Fluminense. Por que que você tinha o melhor? Fala, quero saber, por que que o Fluminense é melhor? Você já foi pra terceiro então? Não, eu sou flamengo. Ah, é verdade, é verdade. Qual que é o nome disso aqui, vô? Pra fazer vídeo, né? Ok? Hábitos que navais. Esse mesmo, Hábitos que navais. Olha lá, ó. Tá vendo o jogo também, é mágica. Vou te fazer pergunta e você responde rápido, tá bom? Biscoito ou hambúrguer? Tu fala rápido o quanto prefere, beleza? Hambúrguer ou pizza? Pizza. Funk ou rock? Ah, rock. Samba ou funk? Meus dos dois. Tamo aqui no Rio de Janeiro, vocês não tem noção de como tá frio aqui, né, vô? Rio de Janeiro tá um frio desgraçado. Descoberta, ficam só pra dar apoio embaixo mesmo. Porque usar mesmo pra se cobrir, ninguém usa. Isso aqui tá de intruso no meu quarto. Nem convidei, ele já falou, vou dormir lá, tá? Nem chamei. Tu mexe por causa de mim. Quê? Tu tá aí por causa de mim. Tá não. É por causa da minha mãe. E eu? Você foi outra história. É por causa de mim que tu respira. É ao contrário, não. Tô com fome. Tá? Manda mensagem pra alguma mulher solteira da tua idade aí. Eu tô assim de uma mulher. Solteirona, cheia de dinheiro velho. Esteja à beira da morte. Mínimo de idade? Mínimo de 58, 60. O máximo. 120, tá bom. Aí, porque a gente vai casar, é claro. Porque ela vai vir a óbito quatro anos depois que eu estiver com ela. Ela vai lembrar de mim quando morrer. Eu vou lembrar muito dela. Caráter, personalidade. Tô com o bote bonito aí. Caraca, com ela. Qual foi? Aqui estou mais um dia. Dia 23 de abril, o cabril te... Dia 23 de abril, o cabril te cobrou para as aulas. Não chovava nem leitinha, vai fazer o tempo olímpico e o tempo parar. Enquanto isso, o José Bonifício soltava com o fogo de artefato. Gol! Fred Fristro. Ih, arbitragem. Deu o impedimento? Vamos ver. Mas foi mesmo, né? Tava, tava impedido. Varinhação! Como é que pede varro? Como é que pede varro? Tá lindo, não é não? Tá certo. Vá! Vá, pá, por causa do cara. Tá bom. O travesseiro aqui está me incomodando. Segura aí, por favor. Pô, você tá com essa porra, caralho? Eu tô com essa porra. Você tá muito mal educado, hein? Não é educado, hein? Tem que parar de xingar. Tem criança vendo o vídeo. Tu tá nojento. Tá muito calor. Eu não quero me cobrir, não. Puta que porra. Puta que porra. Vou sair daqui com essa porra, hein? Bora, berra. Vai, mora? Eu pensei num negócio engraçado. Tem um monte de gente que fala, nossa, eu fico preocupado porque não tem nenhum velho com o meu nome. Tipo, Matheus. Conhece algum idoso chamado Matheus? Tipo, Lisa. Não, mas eu não conheço nenhuma Lisa. Isabela. Tu conhece alguma idosa com o nome de Isabela? Tô a prima, filho. Ela é idosa? Ela tem 20 anos. Tô a velha, porra. Cara, tu conhece alguma idosa com o nome de Isabela? Tu já vim lá de gente, tem um anão? Fala que a dão, não morre. É mesmo? Eu nunca vi, tem um anão. Como é que é? O caixão vem... É o tamanho normal? Normal, é grande. É o tamanho normal mesmo? Ou é? Não, deve ser só pedido. Por exemplo, tem coisa que a gente conhece, mas não sabe como conheceu. Por exemplo, tu conhece o quadro Monalisa. O quadro da Monalisa. Qual foi a primeira vez que você viu o quadro da Monalisa? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Outra coisa que nunca vimos. Ex-corno. Corno, é porra. Não tem ex-corno. Você pode botar na tua cabeça, esse negócio de churro. Quem disse que eu tenho alguém pra me chifrar? Outra coisa, nunca vimos. Cabeça de bacalhau. É. Nunca vi cabeça de bacalhau. Bacalhau tem cabeça, cara. Mas eu nunca vi. Também, nunca vi. Pô, o pessoal que tá vendo o vídeo ainda não deu like. O caldo de quê? Você perguntou pra eles o quê? Você tá me dando like? Dá like, gente, tá na rua, gente. Inscreve no canal. Tá aí. Tá aí. Deixa eu botar funk pra gente ouvir, então. Ah, pelo amor de Deus. Segue no meu Instagram, arroba o meu negócio que tá recebido lá no oficial. No meu TikTok, arroba o meu negócio que tá recebido lá no oficial. Tchau, meu Deus.